A Organização Mundial de Saúde declara o fim da emergência internacional da pandemia do coronavírus. A medida é consequência da redução drástica de mortes e internações por covid-19. Olha, mas só acabou o estado de emergência. As autoridades de saúde ainda alertam que a pandemia continua. É preciso continuar com os cuidados e principalmente tomar a vacina. É um alívio comer a castanha de coco assim, segurando com as mãos mesmo no meio do parque. Pode parecer uma coisa simples, mas há três anos isso era algo que quase ninguém arriscava por causa do medo de pegar covid. Eu quase nem saía de casa porque eu perdi minha avó assim, eu sofri muito, só dentro de casa e minha mãe não saia para lugar nenhum comigo. Por causa do vírus, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional no fim de janeiro de 2020, o mais alto nível de alerta da OMS. A covid-19 matou oficialmente quase 7 milhões de pessoas no mundo todo, mas estima-se que esse número possa chegar a 20 milhões. Mas nesta sexta-feira veio uma boa notícia, o fim dessa determinação. De verdade, nossa, agora sem máscara dá para aproveitar com o povo, conversar assim, sem estar com a máscara. Apesar do fim da emergência internacional causada pela covid-19 ter sido decretada, não significa que a pandemia acabou. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, só na semana passada a doença causou a morte de uma pessoa a cada três minutos. Ainda existe o risco do surgimento de novas variantes, agravamento de casos e também novas mortes. O país deixou de ser afetado, ser uma ameaça global, mas isso não significa que a gente tenha que baixar a guarda. Precisamos continuar com as estratégias, precisamos continuar o monitoramento e principalmente com a estratégia de vacinação. Exatamente graças à vacinação, hoje a gente pode comemorar esse fim do alerta, esse fim da emergência global. O seu Edson tomou todas as vacinas e hoje desfruta tranquilo de um caldo de cana na companhia da filha no Parque Vaca Brava. Desce a gente mais tranquilo e a gente retoma a normalidade, vindo no parque, mais tranquilo. E mesmo com tudo aparentemente sob controle, ele não descuida. Eu não descuido não, no ambiente fechado eu continuo usando máscara. Tomei todas as doses da vacina, da gripe, da contra-covid, as cinco doses, eu continuo precavido. Mas em ambiente aberto assim a gente fica mais relaxado.